Diga das crianças, é na Zelo Baby, você vem correndo pra cá, brinca, aproveita e paga muito pouco, porque o preço deles aqui é sensacional. Como é que você pode pagar em 3x sem juros? Nos cartões Visa, Credit Card e também nos cartões American Express. Aproveita, vem correndo pra cá, não perca tempo não, porque você pode comprar com preço muito especial e pagar em 3x, como eu falei. Zelo Baby pra você, são 8 lojas e a gente começa falando de macacões aqui e conjuntos, tá? Pra banho de sol. Você vai encontrar aqui vários, aqui pra lá, todos no mesmo preço que eu vou te passar. 3 de 2,50 reais. Gente, 3 de 2,50 reais na Zelo Baby. Vem, aproveita e atenção, você que é professor, hein? De 6 a 15, você tem desconto de 10%. A promoção também continua aqui na Zelo Baby. Professor aqui, vale ouro e tem desconto de 10% em todos os produtos. O enxoval completo você pode fazer aqui na Zelo Baby. Linha tip-top, continua a linha tip-top ainda. Pra você, aqui você tem as camisetas e também as blusas sortidas, tá? Então tem vários modelos, tem pro menino, tem pra menina. Uma mais bonita que a outra, do tamanho, dos tamanhos, de 1 a 8. São vários modelos, 3 de 1,60 reais. Gente, 3 de 1,60 reais. O meninão vai nadar, tá entrando na academia ou vai nadar na piscina de casa, também vai comprar a sunga dele aqui. Sunga de praia ou piscina, 3 de 1,30. Só 3 de 1,30 aí. O que é bonita não é brincadeira, tá? Fica à vontade na Zelo. Você pode fazer o enxoval completo do menino ou da menina. Vem correndo pra cá, você paga em 3 vezes, sem juros, nos cartões Visa, Credit Card ou American Express. Você pode comprar ainda aí da sua casa. www.zelo.com.br. Você vai encontrar a loja inteirinha aí na sua casa, tá? Então vem em uma das lojas do Shopping São 8. Inclusive essa aqui do Shopping Ibirapuera. Não perca tempo. Mais informações 0800 10 22 30. Eu vou dar mais uma volta naquele ônibus ou seria um trem. Fica à vontade. Vem pra cá. Zelo, baby.